Olá, pessoal! Então, no vídeo anterior a gente apresentou, fez uma breve revisão sobre as estruturas de seleção, as estruturas condicionais, né? E agora a gente vai fazer alguns exercícios que envolvem o uso dessas estruturas, né? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é um programa que determina se um ano é bissexto ou não, né? Vamos, então, agora fazer isso aqui. Eu vou criar um novo arquivo, vou chamar aqui de seleção.java para conter o nosso código, né? E vou colocar aqui dentro dele aquele esqueleto que a gente já está acostumado, né? Então, está aqui o esqueleto que a gente já está acostumado. O nosso programa, ele vai ter que receber um número inteiro, por exemplo, o ano 2016, o ano 2017, e devolver sim caso o ano seja bissexto e não caso o ano não seja bissexto. E aqui o enunciado conta para a gente que, segundo o calendário gregoriano, o ano é bissexto se ele é múltiplo de 400 ou ele é múltiplo de 4, mas não de 100, né? Então, é uma condição ou outra. Então, vamos lá e vamos implementar essas condições. Como a gente já, numa aula passada, a gente já aprendeu a fazer funções, eu vou criar uma função aqui para determinar, dado o número que ele recebe como parâmetro, se ele é bissexto ou não. Bom, o tipo de retorno da nossa função é verdadeiro caso o ano seja bissexto ou falso caso o ano não seja bissexto. Então, o tipo de retorno, a gente tem esse tipo aqui, chamado boolean, que é usado para indicar valores desse tipo, na verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. Vamos chamar ele de bissexto. O que ele recebe como parâmetro? Bom, ele recebe um ano. O ano é em um número inteiro, né? Não faz sentido receber um número fracionário, né? Para um ano, se quero calcular se é bissexto ou não. Vamos chamar aqui de ano. E aí a gente tem, do enunciado, a regra que é a seguinte. Se ele for múltiplo de 400, ele é bissexto. Então, vamos colocar aqui a primeira regra. Primeira regra é, vou chamar uma regra que vai dar verdadeiro ou falso, né? Eu vou avaliar a regra e definar se ela deu verdadeiro ou falso. Vou chamar de regra 400. O número é bissexto. Se ele for múltiplo de 400. Para esse número é múltiplo de qualquer outro número, basta pegar o resto da divisão e comparar a zero. Então, o ano, o resto da divisão por 400 é zero, o resto vai ser zero se o ano for múltiplo de 400. Legal. Temos a primeira regra. Qual que é a segunda regra? Vamos voltar lá no enunciado. A segunda regra é múltiplo de 4, mas não de 100. Então, a segunda regra aqui, que eu vou chamar de regra múltiplo de 4, mas não de 100, é o seguinte. Se o ano for múltiplo de 4, então a gente usa o mesmo truque que a gente fez antes, pegando o resto da divisão, mas ele não pode ser e, né? Ele é múltiplo de 4 e não é múltiplo de 100. Bom, a gente usa a mesma regra que a gente usou antes e verifica se ele não é múltiplo de 100. Então, o ano não pode ser, o resto da divisão por 100 não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero, né? Quando a gente usa exclamação igual, a gente está indicando diferença, né? Igualdade é igual ou igual e diferença é exclamação igual. Então, o que essa regra está dizendo? O ano tem que ser múltiplo de 4, nessa primeira parte, e ele tem que ser, ele não pode ser múltiplo de 100, que é o que ele está dizendo aqui, né? Ele é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 100. Bom, a regra dos 400 ou a regra dos 4 100, se qualquer uma delas for verdadeira, esta ou esta, nós podemos, então, dizer que o ano é bissexto. Então, a gente já usou um operador lógico aqui, né? O e, este, e este tem que ser verdadeiros, para o resultado, a regra 400, ser verdadeira. Tem um outro operador lógico, que é o operador ou, ele é escrito desse jeito, duas barras verticais, duas pipes, né? Então, o meu boolean aqui, que indica se é bissexto, vamos chamar de é bissexto, ele vai ser verdadeiro, se a regra dos 400 for verdadeira, ou a regra dos 4 100 for verdadeira. E aí, eu simplesmente posso fazer o return desse cara aqui, porque o tipo de retorno da minha função é booleano, né? Indica se é bissexto ou não. Então, eu faço aqui um é bissexto, né? E aí, pronto, temos a nossa função que calcula se o ano é bissexto ou não. Como é que a gente usa ela? De novo, a gente pode pegar aqui, 20ano, que é igual a sc.nextint, temos o nosso aqui, o nosso ano aqui, a gente pode agora chamar a função, né? Vou chamar aqui de if bissexto de ano. Por que eu estou colocando agora o if? Porque, olha só, a resposta que a gente quer aqui é sim ou não, né? Então, se o ano for bissexto, eu quero imprimir sim, né? Então, se essa condição está verdadeira, ele roda o que está dentro dessas chaves. Se não, se o ano não é bissexto, só tem uma opção, né? Aí eu posso escrever simplesmente aqui não. Então, olha só o que está acontecendo. Chega, peça para o usuário digitar o ano, o usuário digita o ano. Chama a função que a gente acabou de criar chamada bissexto ano. Lá dentro ele calcula a regra do 400, com a primeira 100, junta as regras e devolve o verdadeiro ou falso. Estamos aqui de volta. Se esse cara for verdadeiro, verdadeiro, ele roda essa linha. Se esse cara aqui for falso, ele roda essa linha. Então, se for verdadeiro, imprime sim. Se não, ele imprime não. Então, vamos salvar, né? Vamos para o nosso terminal. Vamos compilar. Então, já vai aqui seleção. Opa, escrevi errado ali, né? Já vai aqui seleção. Rodo o programa seleção. 2016, ele tem que imprimir sim. Beleza, parece que está funcionando. Primer 2017. 2017, não. Beleza. E já vai seleção 2020. A gente está agora, né? Enquanto eu gravo esse vídeo. Sim. Então, beleza. A nossa função está funcionando e temos a nossa primeira estrutura usando o primeiro código que usa uma estrutura de seleção aqui, que determinado se o ano é bissexto, entra em sim, se não, não, e chama uma função bissexto aqui. Tá legal? Nos próximos vídeos a gente vai fazer um pouco mais de exercício usando estruturas de condicionais ou estruturas de seleção. Até lá. Tá legal? E tá legal? Obrigado.